Essa é a minha parte favorita da música. Os John D.C. Brothers são demais! Os John D.C. Brothers querem subir do palco pra dança de boas-vindas da escola. Mandem seus vídeos dizendo por que a escola merece receber esta banda. Nós temos que vencer. E ação! Pra mim mesma. Oi, o meu nome é Frank e todos aqui da Monster High adoram os John D.C. Brothers. Essa é a nossa escola. Eu sou novinha. Não, é sério. Eu juro, eu tenho tipo 15 dias de vida. Ah, esses são os meus melhores amigos. Claudine, muito prazer. Os John D.C. Brothers precisam tocar a nossa dança de boas-vindas. Enquanto não for lua cheia, porque sendo um lobisomem, as minhas roupas não são as únicas coisas ferozes que arrasam durante a lua cheia. Eu acho que agora vou passar a bola pra Draculaura. Por que ela não para de me cutucar? Ah, oi! É a minha vez! Os John D.C. Brothers são incríveis! Ah, isso foi muito profundo, Gulha! E aí, galera? Eu sou a Laguna. Eu adoro pegar uma onda pela manhã. Maneiro! Vira a câmera na minha direção. Eu sou a Cleo. E aí, seu Deus? O que tá pegando? Bom, volta aqui pra mim. Ah, continua! Ainda estamos gravando! A dança de boas-vindas é hoje. Temos que vencer o torneio. Eu vou morrer. Eu nem estou viva e vou morrer. Ah, como vamos saber se vencemos? Ah, eu não acredito! E aí, Monster High! Estão prontos pra balada? Ah! 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 Cleo, você acabou com eles. Detonou. Eu sei. Eu não acho que foi bom. Você é a próxima. Não se surpreenda se eles não aplaudirem. Fiz um número muito difícil. Claro, mas eu sou natural. Boa sorte! Porque você vai precisar. Ah! Esse holofote parece a lua. Ela é demais! Ei, alguém acidentalmente ligou o holofote. Nossa! Mas quem faria isso? Uou! 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 Quem faria isso? Quem faria isso? Uou! Quem faria isso? Uou! Uou! Ah, isso foi incrível! Por acaso, eles te pediram bis? Uou! Não tem como eu sair com um cara que tem mais de quatro olhos e ele tem oito. Ai, não. Eu tô atrasada pra ir pra casa. Eu tenho que correr. Ah, droga. Os jumbis são muito devagar. Eu não posso passar essa multidão. Ei, eu já sei. Tudo bem, monstras. Esses são os passos pra nossa equipe treinar. A maioria de vocês não vai sobreviver. Na minha equipe, não tem lugar pra peso morto. Eu não posso passar essa multidão. Isso já é demais. Tem razão, Cleo. Ela é excepcional. É exatamente o que nós queremos. Queremos? Queremos pra quê? Frankie, agora você faz parte da equipe de Fear Leading. Meus parabéns. Vai, Frankie! Ah, tem criatura substituta hoje. Que droga, vai ser um saco. O que houve com a diretora sem cabeça? Eu soube que foi envenenada por sanguessuga. Não, não. Eu soube uma coisa pior. Um caso de pulgas carnívoras. Ah, mas que horror. Muito bem, seus esquisitinhos. Vocês dois aí, parem de falar. O meu nome é... Lousa. Se pronuncia zar. Lousar. Isto aqui é trigo no cálculo um a um. Abram os livros. Como eu não sei onde vocês pararam, vamos fazer o livro inteiro. E aí, galera? E aí, como vai? Tudo beleza? Escute, rapazinho, você é o duque? Não. Eu sou o Dulce. Dulce Gorgon. Senhor, ah... Lousa? Eu sou autoridade aqui! Tire esses óculos de sol na minha sala. Cara, você não quer que eu faça isso? Ou eu insisto? Lá vai. Ok. Como quiser. Você pediu. Eu tentei avisar. Bom, seus ar, parece que a aula acabou. Ah! Ei, cara, eu tentei avisar. Passem umas duas horas. Normalmente. Aniversário da Draculaura hoje? Eu esqueci. Não é todo dia que se faz mil e seiscentos anos. Hora de planejar uma festa. Aniversário da Frankie! Esqueci completamente. Ela faz dezesseis... Oi, Claudine! O aniversário da Draculaura é hoje. Eu tô pensando em uma reunião no almoço e... Desculpe, mas tenho planos. Laguna! Laguna! A Frankie faz dezesseis dias hoje. Temos que fazer uma festa pra ela. Não posso. Tenho aula de natação. Desculpe. Festa? Não? Ei, alguém quer ir? É uma grande... Festa? Oi, Frankie! Feliz mil e seiscentos anos. Eu tentei planejar uma festa pra você. Eu tava planejando uma festa pra você. Mas ninguém podia vir. É! Bom, só tem duas pra festa. Vamos! Vamos almoçar! Surpresa! Feliz aniversário! Ai, lupa! Vocês são demais! Diga o zumbi! A laguna tá secando o gel faz quinze minutos sem parar. Isso vai acabar mal. Precisamos tirar ela dessa. Esses cálculos são muito difíceis. Estou pensando em ir para a biblioteca estudar mais tarde. É! A biblioteca é um lugar maravilhoso pra estudar e pra... Colocar conhecimento no seu cérebro. Quer dizer, se você tiver um... É só isso? Você fica secando o cara por quase uma hora e é só isso que consegue falar? Ai, qual é? O Gil é praticamente um lorde. Ai, por que ele falaria comigo? Querida, ele acabou de falar com você. Ai... Você tem os olhos rindos. Eu tenho que encontrar o meu livro de cálculo! Eu só quero mergulhar numa poça e nunca mais sair de lá. Esse é o livro que estava procurando? Me encontre na fonte às três horas. Ah, não! Ou a Claudine perdeu uma liquidação em alguma loja ou ela esqueceu de estudar. Não deu! O meu irmão comeu as minhas anotações! Ah, tá bom. Nem tente nos dizer que não estava assistindo ao Melhores Monstros da América. Droga! Mas esse era o último programa! Foi muito mais forte do que eu! É sério, meninas? O que eu vou fazer? Bom... Por que não se sinta perto da agulha? Tá dizendo que eu devia... Colar? Ela é a garota mais inteligente da escola. Eu sei o que eu faria. Muito bem, classe. Peguem as canetas e... Começam! Falta um minuto. Vamos, vamos! Vamos! Larguem a caneta. Obrigado. Ai, se tivessem perguntado quem venceu os melhores monstros da América... Eu devia ter estudado. Faltam dois minutos. Chegará a maquiagem. Nunca funciona. Às vezes ser vampiro é muito chato. Draco Laura? Você está muito nervosa para alguém sem pulso. Conta para a Cleo. É só que... Ai, você viu o menino novo? Ele passa pelo meu armário todos os dias nesse horário. Uau, uau, sério? Que chato. Ele é o cara mais bonito da escola. Bom, todo mundo conhece o meu namorado, o Jules. Ele é o cara mais bonito da Monster High. Ah, é? Mas é claro, o Jules é incrível... Para você. Mas esse cara... Oh, terrível. Que droga, você é saco. Ai, vem ele. A minha maquiagem está boa. Você está... Parecendo que precisa de ajuda. Deixa com a Cleo. Euzinha. Vou fazer o seu primeiro encontro. Seria inesquecível. Vai lá, ia-ha. Obrigada, Cleo. Você é a melhor. Não esqueça disso. E aí, cara? Eu te vejo do outro lado. Você está... Você está horrorosa. Eu gosto disso numa garota, hein? Obrigada mesmo, Cleo. Eu vi o que você fez. Você foi tão... Legal. Então tá, a gente se vê no shopping. Eu vi uns modelitos assustadoramente lidos em liquidação. Você está bem, mocinha? Ah, sim. Obrigada, professor. Já vocês, crianças, estão sempre correndo com esses celulares na mão e não olham por onde andam. É, o senhor tem razão. Não. Aqui está. Obrigada. Alô? Alô? O quê? Eu não consigo te ouvir. Parece que a conexão está ruim. Eu vou ligar de novo pra você. Tem alguma coisa errada com o meu telefone. Creme de salamandra. Meu favorito. Eu não sei como aconteceu. Desculpa. Bom, que estranho. Uh-oh. Se proteja. Vem cá, Dolson. Cuidado. Amigos, desculpas. Ai, esse é o pior dia de todos. Eu reverti a minha polaridade. Você é a melhor gulha. Você é a melhor gulha. Ainda bem que minhas amigas estão por perto. Uma ajudinha. Oi. É dia de foto. Você tem que estar linda se quiser ser imortalizada. Você já parece bem cadavérica. Poderia ser escolhida como a rainha do horror da Monster High. Não devíamos usar a sala de estudos pra ir estudar? Código azul. O treinador Igor vai usar a sala de estudos hoje. E qual é o problema? Ele faz você se livrar dos livros e ficar dando voltas à aula toda. E? Todo aquele suor estraga completamente a maquiagem e a pele. E as roupas. E as ataduras. É dia de foto. Ele está aqui. Escutem. Vocês não vão pegar nos livros enquanto estiverem aqui. Ao invés disso, vocês estarão prontos para o... Venham comigo se quiserem se livrar. Vamos, Frank. Tudo o que temos que fazer é sumir do mapa até a próxima aula. Pelo menos não temos que ficar correndo. Vocês, garotas, estão dispensadas na sala de estudos para se arrumarem para... O álbum de fotos do terror. Como eu estou? Uma verdadeira rainha do horror. Tem alguma coisa de errado com a Gulha. Ela parece triste. Como você sabe? Eu estou dizendo. Ela está triste com alguma coisa. Vamos descobrir? Oi, Gulha. Está tudo bem? Ah, então gosta de slow-mo, mas é muito tímida para falar com ele. Não se preocupe, querida. Suas amigas estão aqui para te ajudar. Tudo bem, garotas. Vamos organizar. A coisa mais importante para lembrar é... Gulha, aconteça o que acontecer. Não seja você mesma. A Draculaura vai fazer exatamente o que você tem que fazer. Entendeu? Estátuas, ele está passando o corredor dos caixões. A Gulha não está pronta. Frank, improvisa algo. Vai. Isso é para você, Gulha. Cumprimente ele. Mostre como seus olhos são bonitos. Mostre que está interessada nele. Sorria. Ouça o que precisa fazer. Jogue seu cabelo delicadamente e depois se incline como se quisesse. Ouvi o que ele tem a dizer, mas não perto demais o verso estalo. Depois deixe-me com as duas vezes. Mal posso esperar até estar com 1.700 anos para poder namorar. Viu só? Foi como eu disse. Tudo o que ela tinha que fazer era ser ela mesma. Oi, Slow. Você já provou as novas guloseimas da máquina de doces? Eu estou marcada. Sim, está. Para quem eu posso mandar essa foto? Eu posso mandar para todo mundo. Não. Não. Por que essa espinha foi aparecer? O que você comeu? Nada demais. Espera. Eu provei as novas guloseimas. São amaldiçoadas. Deviam estar estragadas. Tudo bem. Eu posso dar um jeito nisso. Ela tocou no meu rosto. Tocou? Eu quero agradecer vocês por ficarem comigo durante esse momento difícil. Eu acho ele tão fofo. O quê? A Laguna acha o Gil um fofo. O quê? A espinha sumiu. Mas como? Pomada. Obrigada. Obrigada, pessoal. O quê? Não. Não. Você provou as novas guloseimas? Fiquei ensaiando a noite inteira. Eu nasci para interpretar esse papel. Só tem lugar para uma atriz principal. E essa atriz será eu. Esse papel é meu. Meu. Então vem. Podem entrar. Oi, vamos começar. Por favor, estejam com os seus monólogos prontos. Próxima. Próxima. Estou torcendo por você. Ou não. Ai, minha longínqua e linda rosa. Ai de mim. Eu sou apenas... Aaaaah! Aaaaah! Minha longínqua e linda rosa. Ai de mim. Sou apenas... Eu sou apenas um espinho. O meu amor é afiado. E lindo na sua incandescência. Aaaaah! Texto? Não lembram do texto de Shakespeare? A qualidade do sofrimento não é medido pelo esforço. Ele cai como uma chuva suave do céu. E duplamente abençoado. Abençoado por ele que daí ele recebe. Uau! Aê! Badeiro! Isso foi demais! Boa! 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 A missão de hoje é sobre dissecação. Coitadinhos dos irmãos verdes. Nossos corações não batem no mesmo ritmo. Não temos o mesmo sangue verde correndo em nossas veias. Isso está errado. Frankie, eu preciso de ajuda. É claro, Laguna. Tô sempre pronta pra dar uma mãozinha. Não se preocupem. Vamos salvar você. Mas pra onde foi todo mundo? Clote dispensada. Belo resgate. Onde eles estão? Eu achei um lugar onde eles podem se refrescar. Ah, não! Tô perdendo o treino de líder de torcida porque o seu braço nervosinho quebrou uma estátua. Como é que é? Pelo que me lembro. Isso não foi minha culpa. Ei, sai de perto de mim! Ai, fiquei presa. Na minha sala, agora, uma estátua de dois mil anos foi quebrada. O que houve? Foi um acidente... Aqui está a culpada. Eu ordeno que pare. Pare porque você não pode destruir os bens da escola. E agora, a Frankie, sozinha, quebrou a estátua. Isso é assim. Quer dizer, os fatos dessa história estão distorcidos, diretora. Por dois mil anos, essa estátua aprisiona uma das primeiras instrutoras da Monster High. Quebraram a estátua, libertou. A professora Irene foi libertada. Frankie, em nome de todos os alunos. Obrigada. Espera, eu ajudei. Ai, minhas costas! O quê? Por quê? Como? Um encontro cósmico que só acontece a cada mil anos é sexta-feira 13 e também 31 de outubro. Não é possível. Estranho, né? Hoje é o pior dia de azar dos últimos tempos. É, que azar! Uma tempestade de azar perfeita. Pelo menos até as três. Quando o sinal tocar, tudo acaba. Faltam mais seis horas. Não se preocupem, amigas. Eu possuo o amuleto de Nucky Nucky. Que protege quem o usa, no caso eu, e quem estiver comigo. Azar no lado. É, sim, está usando. Onde ele está? Ai, não combinava com o meu look. Por isso, Golia está carregando pra mim. Oh, não! Vai, está ela! Golia! 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 Isso foi refrescante. Não vou sobreviver até as três horas. Vamos! Pra esquerda! Não, não! A outra esquerda! Ela está fazendo o que eu... Nossa, ela é boa! Tem razão, Golia! Até que combina com o look dela. Transforma lixo em combustível verde limpo. Uau! Deve ser... Da Golia! Errado! É meu! Essa máquina, sei lá do quê, vai me tornar a rainha da feira de ciências maluca. O trono será meu! Cleo, isso não é um trono. Tá! Eu acho que eu sei como é um trono. Os efeitos da água no papel higiênico. Ah, Golia, como você pode deixar a Cleo roubar o seu projeto? Você tem que ter mais atitude. É, você não é empregada da Cleo, certo? Isso é uma injustiça. Você tem que fazer alguma coisa. Ai, a Cleo vai ver só. Obrigada! É isso mesmo. Meu projeto é muito superior. O trono é meu! Ah, Cleo, isso não é um trono. Isso é um projeto de ciências. É uma câmera de hidratação. Diga adeus à pele seca. Ah, não! Sem graça! Espero que ela esteja usando aquela maravilhosa máscara de cílios à prova d'água. Porque isso levará o dia todo. Lobisomem ou vampiro? Por que não escolher os dois? Os dois são totalmente bons, você sabe? Falando sobre garotas? Não desta vez. O novo filme da saga está saindo. Vampirúsculo? Na verdade, Vampirúsculo 3, a última faísca. Eu assisti o primeiro umas mil vezes. Quantas vezes você assistiu? Ai, eu nunca assisti a um filme. Ah, não pode ser. Não tem problema, tenho 16 dias de idade. Ainda não tive uma oportunidade. Garotas, temos uma missão. Para o ofeteatro! Ei, sai da frente, temos uma emergência. Aqui está o primeiro filme, o making of. O segundo filme é o mundial. Que a experiência do primeiro filme seja perfeita. Draculaura, você liga o projetor. Laguna, liga o som. Eu faço as cortinas. E não esqueça a pipoca. Ah, os lencinhos. Eu posso ajudar? Não, não, não. Não mova um dedo. Apenas corta o filme. Olha, gente. Eu conheço um pouquinho de eletricidade. E parece que vocês estão sobrecarregando. Como vamos assistir ao filme agora? É, eu estava fascando de vontade de assistir. Ah, poxa. O que foi? Contato. Como está o filme? Ah, demais. Você vai adorar. Contando com essas, já assisti mil e uma vezes. A Puri encontrou esse livro antigo que fala sobre vampiros. E adivinha? Uau, é. Eu sei os fatos da vida de vampiro. Aqui diz que se transforma em um morcego. Ei. Eu nunca vi você fazer isso. Bom, eu... Aqui diz que você vai conseguir mudar quando tiver idade suficiente. Ah, já tenho idade suficiente. Eu faço isso o tempo todo. Faz pra gente ver. O quê? Agora? É bom. Mas, é... Eu... Preciso de privacidade. Vou estar na Torre dos Sinos. Sabe onde os morcegos ficam? Fui! Eu nunca me transformei na vida. Pense como um morcego. Pense como um morcego. Eu sou um morcego. Agora. Não funciona. Nunca vou conseguir me transformar. Draculara! Ela conseguiu! Morcego! Morcego! Hoje foi muito divertido. Você voltou ao normal. Você foi o máximo. Da classe inteira. Você foi a única que tirou o ar. Nossa, você arrasou! Ah, não tenho ideia do que está acontecendo. Bom, eu não estava certa se iria mesmo participar, porque meu irmãozinho mordeu a minha perna. Mas isso não vai me deter. Eu vou concorrer e vou vencer. Ela não vai vencer. Eu estava concorrendo pela oposição na eleição da Rainha do Grito. Eu acho que um pouco de fofoca na campanha vai garantir que eu receba todos os votos. Claudinho, parada lá fora, num campo, sofreu o maior caso de ataque de fugas carnívoras e está fora da campanha. Poupe seu voto. Ninguém vai saber quem começou isso. Não, conte. Para ninguém. Sei o que vai acontecer depois que eu soltar essa mensagem. E aí vai. Oh, nossa, que babado forte. Eu tenho que contar para todo mundo. Ah, espera, não posso. Eu não devia. Eu quero, mas não posso. Talvez só para a Frank. Afinal, ela não é qualquer um. Muito gatinho. Enviar. Isso não faz muito sentido. Enviar para todo mundo. Bom, tudo bem. Voltagem. Já foi mal. Digitando e andando. Mandar para todos. Obrigado pela melhor campanha de mensagem viral da história de Monster High. A vencedora da Rainha do Grito é... Claudinho. O quê? Como isso vai acontecer? Todos votarão nela. Vamos escolher. Claudinho, lá fora do campo dela. Vai haver um carnaval na escola. De graça, se você votou. Nossa, dá para acreditar nisso. Eu nem estava concorrendo. Esses Jones Brothers são todo o século passado. Agora o Justin Peter... Que fofo. E o Rick Burns. Ignore. Ei, garotas. Olhem só. Eu estou pegando fogo hoje. Está se achando. Se enxerga, Rick. Você não é assim tão rápido, Rick. Eu tenho mais energia em uma das garras do que você no seu corpo inteiro. Oh, peraí. Meu ouvido queimou. Não sabe que as garotas são muito delicadas para competir? Nada de competição. Ah, Rick. Você não pode estar falando isso para mim logo hoje. Eu passaria queimando por você numa pista. Quem caraca, Isca? O primeiro que der duas voltas vence. O perdedor limpa o cantinho do horror. Eu estou dentro. Toma. Segura minha bolsa, livros, brincos, laptop, celular, bolsinha de maquiagem e ponceiras. Ei, Claude. Não vai ficar para me ver queimar a sua irmãzinha? Ah, cara. Eu não posso ver isso. Tinha que escolher logo hoje. Eu vou pintar aqui todo dia para rir de você. Agora, meninas. Aposto que não tinha percebido que hoje tem lua cheia. Eu e a sua irmãs viemos aqui todas as tardes para rir de você. Eu fiquei para trás. Ai, gente. Escutem só isso. De acordo com o meu horroróscopo, eu vou conhecer o cara perfeito hoje. Lindo, bem definido, rico e confiável. Aqui diz que o primeiro monstro que admirar quando essa página você virar... Ah, aquele é o cara. Como eu estou. Maravilhosa, como sempre. Eu sei, é uma maldição. Ah, para onde ele foi? Ah, droga. Aqui diz que se eu não encontrá-lo até a última aula, não vai se tornar realidade. Dois minutos para o último sinal. Garotas, atrás dele. Pode deixar. Ele foi por aqui. Espinge. Provestiário masculino. Nós vamos perdê-lo. Frank redirecionar. Eu vou trabalhar no plano B. Deixa comigo. Agora é comigo. Sapinhos. Pegamos ele? Não, ele escapou. Tudo bem, tudo bem. Eu estou indo. Se ele colocar os pés fora da escola, já era. Qual o plano B? Você. Ei, depois eu disse, ah, qual é? Nem os fantasmas usam branco depois de um dia de trabalho. Ah, até parece. Mas a mulher disse que só tinha em branco. Ai, o meu horroróscopo estava completamente certo. Você é o cara perfeito. Tão bom ouvinte. Oh, bem mais. Que show. Não. Eu mereço mais. Estudei a noite toda. Senhor, Rother, nunca dá ar. Não há nada que você possa fazer. Errado. Isso pertenceu ao faraó Nátalo Chincannen. Ele me dá o poder da persuasão. Você não vai causar com isso, né? O seu pai disse que esses ídolos antigos são amaldiçoados? Deixa comigo. Senhor Rother, eu estudei para a perfeição. Por que eu não tirei um A? Eu não dou As. Mas eu mereço um A mais. Você merece um A mais. Bom, deve ser lá embaixo. Parece suspeito. Pode ser uma armadilha. Por favor, deixa comigo. Oh, não. O corredor está lotado. Ai, estamos atrasados. Quer apostar? Ai, estou aprendendo a amar esse poder. Dever de casa para esta noite. Divertam-se. A Cléo está usando esse ídolo como um cartão de crédito sem limite. É, mas o que vai ser quando a fatura chegar? Um dia é impecável. Vocês se preocuparam à toa. Não tem nenhuma maldição nesse ídolo. Eu disse que está tudo bem. Ah, o quê? O que foi? Você não está bem. Para sobreviverem a este teste, vocês não podem deixar os ovinhos racharem por uma semana. Qualquer rachador e vocês não passam. Ah, eu curto o ovos. Pode parar esquentadinho. Primeiro eu vou revampirar você. Maquiagem completa. O teste mais fácil de todos. Dulce é com você. Excelente. Vai durar uma semana, certo? É. Talvez devesse trocar de parceiro. Por que você diz isso? Todos sabem que monstros marinhos são péssimos pais. Não é verdade. Isso é a história de pescador. Sete dias sem rachar ou serão reprovados. Ele só está sendo anti-anfíbio. Bom, vamos mostrar a ele. Seremos os pais mais fantásticos do mundo. Que gracinha. Uma rachadura. Falharam. Que droga. Eu não entendo. Fizemos tudo certinho. Hã? O Mauro conseguiu isso? Nenhum dos gárgulas. Na biblioteca. Ei, o nosso foi o único que rachou. Eu sabia que seríamos ótimos pais. Gúlia, ele deve gostar de você. Ele a convidou para almoçar com ele e os brothers dele. Não seja tímida. Eu sei que você e o Slow Mo vão ter muito que zumbizar. Tudo bem. Então vamos juntas. Se tiver outras meninas, você não vai ficar tão nervosa. A Frank vai estar lá. Vamos. Zumbis. Eles só precisam de alguma coisa para quebrar o gelo. Eu não entendo nada de quebrar o gelo. Mas eu sei muito sobre derreter alguns corações. Eu não entendi a piadinha. Poderia mirar para outro lugar? Eu e você poderíamos incendiar o mundo. Gúlia, eu tenho que retocar a maquiagem. Eu sei que deveria ter ficado lá com você, mas é que às vezes o Hit é um pouco quente demais. Acha que vai funcionar? Obrigada por trocar de lugar, Hit. A luz daí reflete bem o vermelho dos seus olhos. Isso não foi legal. Ei, olhem só. Eu vou pegar as pessoas do vilarejo. Isso é engraçado. Eu gosto de ficar no frio, no frio, no frio, no frio. Te vejo na minha casa às oito. Sou a primeira festa do pijama. Deve estar ansiosa com toda aquela diversão. Até jogarmos o jogo da verdade e descobrirmos que tipo de monstro você realmente é. Festa do pijama, festa do pijama. Eu sei que está... O jogo da verdade. Coenheça os segredos mais íntimos dos seus amigos. Ah, não. A Cleo vai me matar quando descobrir de qual garota eu estou afim. Ai, o que eu vou fazer? O que vamos fazer? Podíamos... Jogo da verdade. Tô dentro. A menos que você não queira que eu descubra. Ai, eu já sei. Hora da maquiagem. É hora da... Briga de travesseiros. Chega de enrolação. Hora do jogo da verdade. A Frank primeiro. O que vai ser? Verdade ou desafio? Desafio? Eu desafio você a mandar um torpedo para os garotos. Assim, festa na minha casa. Espalhem para todo mundo. Eu não acho que seja uma boa ideia. Certo. Verdade. De quem você está afim? Eu faço o desafio. Agora? Tem certeza? Tudo bem. É enviar. Não acredito. Você fez isso mesmo. Os seus pais vão surtar quando os garotos aparecerem na sua casa. Minha casa? Cleo foi do seu celular. Com certeza. Ah, não. Bem, como foi na sua prova? O professor disse que quer conversar com os meus pais sobre isso. O que? Nossa, é mesmo? Uma reunião de pais e criaturas? Eles vão demorar séculos para nadar até aqui. Você não é chamada para uma reunião de pais e criaturas para uma boa coisa? É mesmo? Você deve ter ido muito mal. Pode repetir de ano. Ah, não. Isso é terrível. Eu estou perdida. Coitadinha. Eu sei. O que faremos? Ei, eu tive uma ideia. Tudo que ele realmente precisa ver é o membro da família, não é? Então, vamos dar um a ele. Eu não. Estamos na mesma sala. Ele nos reconheceria. Então, quem? Tudo bem, Slow Mo. Lembre-se, você é a tia volante que dá laguna. É, e você tem dois cavalos marinhos chamados Roger e Blink e você mora lá em Baixoville. É australiana. Deu uma zumbizada com o sotaque, ok? Por que o Slow Mo está vestido como uma drag queen? Reunião de pais, criaturas? Ah? Ah? Bom, não tem que esperar para descobrir o quanto você está mal. O quê? Eu sei que estavam tentando me ajudar, mas se eu ia repetir antes, agora eu vou ser expulsa. Deve estar muito orgulhosa da laguna. Ela é minha melhor aluna. A melhor prova de todas. Não sabia disso. Viu? Eu disse que eram boas notícias. Oh. Oh. A CIDADE NO BRASIL